Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui nesse horário para apresentar sempre um dos temas que vocês escolheram para perguntar. Vocês podem perguntar durante toda a semana, sobre tema de qualquer dia da semana. E daí vocês perguntam e ficam sabendo sobre o que vocês querem saber. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. Eu vou já já dizer para vocês quem é que estará comigo aqui no programa. Lembrando que as perguntas podem ser encaminhadas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é o que está aí na tela, ou então podem mandar para o nosso e-mail, que também está aí, para que vocês saibam tudo sobre as coisas que vão perguntar. Podem perguntar para qualquer assunto durante a semana, está bem? Eu prometi dizer hoje quem estará aqui comigo e estará aqui comigo nada mais, nada menos do que aquele que vai me substituir em todas as vezes que for possível aqui no programa. João Custódio, tudo bem, João? Tudo bem, Machado. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente contigo no programa, com toda a equipe técnica da TVE, que é uma equipe muito boa. E uma saudação especial a todos os telespectadores do Consumidor em Pauta e da TVE. Tá bom, muito obrigado. O João é diretor executivo do Grupo Fortos. Eu não disse antes, mas todo mundo já sabe, então ele é do Grupo Fortos e por isso está aqui no programa. Vamos então perguntar, fazer várias perguntas para o doutor João. Então eu vou aproveitar, já coloquei os óculos, para não deixar nenhuma pergunta de fora. Tá bem? Bem, a primeira pergunta é de um anônimo aqui de Porto Alegre. Tenho um escritório de advocacia com mais seis sócios. Temos clientes de todo o Brasil. Um dos sócios é responsável pela área financeira, mas não estamos muito tranquilos com a prestação de contas. O que podemos fazer, João? Bom, então obrigado pela pergunta do nosso telespectador anônimo. E parabenizar pela empresa, porque tem clientes em todo o Brasil, tem uma boa estrutura de sócios. E também parabenizar porque parece, o que eu sempre prego, quem tem sócios, que tem uma divisão muito clara das atividades. que me parece ter, tem uma pessoa, um dos sócios tem que cuidar especificamente da área financeira e provavelmente, talvez, como tem os outros seis sócios que são os advogados, devem ter cada um a sua área específica. Um responsável pela parte trabalhista, outro pela parte previdenciária e assim por diante. Então, isso é muito bom. Mas, como falo, quem tem uma empresa, tem clientes, tem chefe, tem sócios, tem chefe. Tem que prestar conta, tem que atender. Então, se daqui a pouco, às vezes, esse sócio que está assumindo essa área financeira, daqui a pouco ele não está conseguindo fazer relatórios, dar essa prestação de contas de qualidade. Nesse caso, eu sugiro procurar uma pessoa, um profissional para auxiliá-lo nesse processo, que pode ser um consultor financeiro, pode ser um contador, pode ser um auditor, que vai auxiliar na revisão dos processos e na demonstração desta prestação de contas que tem que ser feita para os demais sócios. Tem empresas que fazem essa prestação de contas de forma mensal, tem empresas que fazem trimestral, tem empresas que fazem anual, o importante é ter essa tranquilidade. E eu digo mais, não é somente a pessoa da área financeira que tem que prestar contas. Também os sócios das outras áreas também têm que prestar contas para os demais sócios das suas respectivas áreas. João, a gente traz aqui para o programa realmente as pessoas que entendem dos assuntos. Por isso que esse programa está no ar há muito tempo. Já faz uns 20 anos, mais ou menos, que nós estamos aqui, que vocês me aturam, que vocês me engolem, como diz o Zagallo. Tem muita gente, Machado, fica ansiosa pelos horários do programa para assistir o programa. Pois é, que coisa boa, não é, João? A dona Soeli de Cachoeirinha quer saber o seguinte. Estou assumindo como síndica do condomínio em que moro, mas nunca atuei nessa função. O que posso fazer para correr menos riscos? Tem o que ela fazer para correr menos riscos, João? Bom, primeiro, parabéns para a dona Soeli, que aceitou esse desafio de assumir como síndica, que é uma atividade de bastante responsabilidade e que, às vezes, empenha muito tempo. É verdade. E, às vezes, a pessoa tem essa atividade profissional, ainda chega de noite em casa, o telefone não para de tocar, chega final de semana, o telefone não para. Tinha um síndico, esses tempos, que ele chegava em casa, Machado, e ele desligava as luzes e fechava as cortinas para ninguém saber que ele estava em casa, senão todo mundo ficava batendo na porta. É verdade. Então, nesse caso, para a dona Soeli, o importante é estar cercada de bons profissionais. Porque nem sempre, não sei a atividade profissional da dona Soeli, mas, às vezes, a gente se depara com funções que a gente nunca fez antes. Então, ter uma boa administradora do condomínio, uma empresa que ela confie, que dá um respaldo para ela, que dá retorno para ela quando ela precisa, é muito importante. E um outro profissional que eu recomendo também é ter um auditor que vai estar revisando toda a prestação de contas dela para ver se está sendo feita da forma correta, se está faltando algum documento, se tem algum documento que é de forma equivocada, que não teve a retenção do devido imposto, para verificar se os contratos com as empresas que prestam serviço de portaria, limpeza, jardinagem, manutenção, piscina, estão tudo de acordo, se está sendo pago o que está no contrato, se não está sendo pago nada mais, nada menos. Então, a minha dica para a dona Soeli é que se cerque de bons profissionais para que ela, no final, porque tem muitas responsabilidades no síndico machado. Não é por acaso que o número de síndicos profissionais tenha aumentado bastante. É verdade. Porque é muita responsabilidade. Vamos supor, se alguém se acidenta dentro de um condomínio e ela se equivocou em fazer algum documento, algum laudo que é obrigatório, ela pode ter implicâncias criminal e cíveis. Então, é bem importante que ela se cerque de bons profissionais. Que bom. A pergunta agora é do senhor Paulo Ricardo, e o Paulo Ricardo mora aqui em Porto Alegre mesmo. Fundei uma escola preparatória para vestibular em concursos há 14 anos. E agora uma empresa de São Paulo fez uma proposta para comprá-la. Como faço para saber se o valor oferecido é exatamente justo? Ah, essa dúvida do senhor Paulo pode ser de muitas pessoas, né? De que daqui a pouco estão pensando em vender o seu negócio. Agora a mente chegou no escritório, uma clínica que faz exames, machado, que já está há 20 anos no mercado, só que os sócios estão já com acima de 75 anos e querem tirar um pouco, continuar trabalhando, mas de uma maneira mais light, com menos tempo. E eles nos procuraram para auxiliar nesse processo de venda da empresa. Então, o senhor Paulo Ricardo, parabéns por ter uma empresa de 14 anos. E se ele está sendo assediado, procurado para comprarem a sua empresa, é porque essa empresa tem sucesso. Tem bons alunos, tem uma boa quantidade de alunos, tem sucesso na aprovação dos estudantes no vestibular, nos concursos. Então, parabéns por isso. Bom, nesse caso, a gente sempre quer pensar se o valor está sendo oferecido é justo ou não. Então, um método que se usa muito, o nome de um serviço que a gente contrata, que a gente usa um nome meio americanizado, machado, que se chama valuation, mas é a avaliação, a avaliação de empresa, que tem bons profissionais, a Fortes também se faz esse trabalho com a Fortes Audit, que se utiliza dois métodos. Um método pega-se os últimos três anos, os últimos 36 meses, tudo que vendeu, os números, o resultado que a empresa teve nesses 36 meses, e se faz uma projeção para os próximos 60 meses, para os próximos cinco anos. Essa previsão é um cálculo estatístico e pega esse valor no futuro, traz o valor presente, que a gente chama de fluxo de caixa descontado. Isso é um método bem utilizado. E outro método que se utiliza também é essa comparação com o valor que as empresas estão sendo vendidas do mesmo segmento dele. Que se pega, por exemplo, empresas do mesmo segmento que estão vendendo ações na Bolsa. São parâmetros, indicadores de mercado que se utilizam. E a partir desse laudo que sai, desse evaluation, dessa avaliação, é um ponto de partida de uma negociação. E ele vai saber se esse valor está sendo oferecido, se está sendo uma excelente oportunidade, ou se está muito abaixo, e ele pode, daqui a pouco, tentar renegociar para um valor melhor. A Fortes faz esse trabalho? Faz, faz, é disso também. Tá bom. Ele não diz, mas eu digo. Por mim não tem problema nenhum se a Fortes faz ou não faz, mas é sempre bom estar bem amparado, estar bem situado como síndico, ou como quem quer fazer um trabalho bem feito. A Amanda mora na cidade de Canoas. A pessoa que realizava os pagamentos da minha clínica de fisioterapia pediu para sair. Será que contratar uma empresa para cuidar do financeiro seria mais barato? Pergunta a Amanda, o João. Obrigado, doutora Amanda, pela pergunta, fisioterapeuta. Quando a gente começa o negócio, Machado, a gente é financeiro, é marketing, é comercial, faz os serviços, ela está numa fase já que ela tem uma pessoa específica financeira. Mas a decisão, eu diria que não está relacionada diretamente ao mais barato. E sim, daqui a pouco, ela ter uma empresa que tem um conhecimento sólido de finanças, geralmente a gente acaba, às vezes, pegando uma pessoa que não é preparada, não tem conhecimento nem experiência para essa função, ou se tem muita experiência e muito conhecimento, é muito caro. Então, contrata uma empresa e tem essa garantia de que se tem uma pessoa só no financeiro, essa pessoa não pode tirar férias, essa pessoa não pode ficar doente. Então, a vantagem de contratar uma empresa especializada é que vai ter, talvez, uma qualidade melhor, um valor competitivo e uma garantia de um serviço especializado. E também, se uma funcionária, evidentemente, pagou uma conta em atraso, ela não tem como cobrar essa multa dessa funcionária. Mas se ela contrata uma empresa, ela consegue, essa empresa tem que pagar qualquer tipo de multa que ela tiver sob sua responsabilidade. Ô João, vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem pequeno mesmo. É só o tempo de você tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor executivo do Grupo Fortos. Do Fortos, do Fortos Group, como eles querem, como é mais bonito, não é? O Grupo Fortos, o Fortos Group. Ah, bom, daí já fica diferente. Bom, não fica, não. Fica a mesma coisa, você será sempre muito bem atendido. Ô João, eu quero lhe perguntar o seguinte. O Jair, aliás, quem quer perguntar é o Jair, lá de Viamão. Estou pensando em empreender por conta própria e estou avaliando a compra de uma mini franquia de bolos. Tu achas que vale a pena, ô João? Obrigado, seu Jair, pela pergunta. E, mas sempre tem alguém que, nessa área de alimentação, já dá uma fome no gordinho aqui, né? Uma franquia de bolos, né? Se é bom ou não, olha, seguramente deve ser bom, né? Se não se der ruim, a gente come estoque, né? Lógico. Mas, ô Jair, eu acho excelente a sua pergunta e muitas pessoas também pensam em investir em franquias e, geralmente, você está comprando um modelo de sucesso, um modelo já testado e com sucesso, né? Então, o seu risco de insucesso já é menor porque você está comprando já essa franquia que já foi testada e aprovada. Mas é importante, assim como todo negócio, tem um negócio, tem as franquias boas e as franquias não muito boas. Então, a primeira coisa que eu recomendo do Sr. Jair é que ele converse com as empresas, os outros franqueados, para ver se eles estão contentes com o franqueador. Se esse franqueador está dando treinamento, está dando suporte, se está se atualizando em relação à concorrência, se os valores que eles estão aqui, dos produtos, dos butas tortas, estão competitivas em relação ao mercado. Então, conversar vai ser com essas pessoas, vai ser o melhor termômetro para ver se vale a pena investir nesse negócio. E sempre lembrando, quem vai investir em um novo negócio, não se esqueçam do capital de giro, daquele valor que vai manter a empresa por pelo menos seis meses. Manter a empresa e manter a pessoa, né? Porque o negócio demora um pouquinho para dar resultado, para dar lucratividade. Então, é importante ter essa reserva. Não é só o valor da franquia, tem que ter todo esse valor de um capital de giro para manter até as coisas começarem a dar resultado. Tem que pensar em tudo, né, João? Tem que pensar em tudo. E às vezes também, até montar, vou montar e logo, dá algum problema, atrasa um alvará, atrasa a montagem, chega algum equipamento que é importante para ele, não chegou. Então, tem que ter uma reservinha para as emergências. A dona Laura mora nas cidades de Eldorado do Sul. Trabalho como autônoma no ramo de beleza como cabeleireira. Pago o INSS sobre um salário baixo. É melhor aumentar o valor da contribuição ou com essa diferença faço uma aplicação financeira? E daí, João, o que é melhor para ela? Obrigado, dona Laura, pela pergunta de Eldorado. Eldorado é pertinho, Machado. A gente acha que eles é longe, a gente tem um cliente em Eldorado ali, a gente leva... Do centro é... Olha, do centro de Porto Alegre ao Eldorado, dá uns 10 minutos no máximo. É, mais ou menos. É isso aí. E também, ela está num segmento que cresce bastante, Machado. Essa parte de beleza tem crescido muito, né? As pessoas, as mulheres estão mais vaidosas, os homens também estão procurando também se cuidar um pouco mais, né? É, né? Então, parabéns também pelo empreendimento dela. E pela preocupação, pela pergunta de pensar no futuro. Claro. Bom, mas sempre lembrando aqui, a questão previdenciária não é o meu forte, temos aqui excelentes profissionais, colegas aqui do Conselheiro Paulo para falar nisso, mas lembrando que o INSS não é somente um valor para se aposentar, ele também é um seguro. Claro. Se ela, eventualmente, sofre um acidente, que isso não vai acontecer, mas que ela quebre o braço, ela não pode trabalhar. E ela vai ter o seguro, esse apoio do INSS. Agora, se ela faz uma contribuição do mínimo, ela vai receber o mínimo também. Claro. Então, essa é a questão da importância. Também, se ela faltar, a família também pode, o cônjuge pode ter esse seguro também, né? E ela também pensar no futuro. Muitas pessoas, os machados, chegam nos escritórios, empresários, que às vezes chegam no escritório e querem pagar o mínimo. Dizem, olha, e quanto te aposentar? Como é que você vai sobreviver? Você vive com o salário mínimo? Ah, não. Então, é importante contribuir um pouco mais. Então, para a dona Lara, eu faria o seguinte, essa reserva que está disponível para investir mais no INSS, eu pegaria metade, investiria um pouco mais no INSS para dar essa garantia, e metade eu orientaria que ela fizesse uma reserva financeira para umas eventualidades que podem surgir no meio do caminho, né, Machado? Então, essa é a minha sugestão para a senhora Laura de Adorado. E as sugestões do João aqui sempre são boas, né? Porque ele sabe bem onde aperta o sapato, né? É por isso. A dona, agora o senhor Roberto, ele mora na cidade de Esteio. A minha empresa está crescendo e estou vendo a alternativa de contratar estagiários por ser mais econômico. Posso fazer o contrato diretamente com a faculdade? Pergunta ao Roberto, João. Bom, senhor Roberto, esse de Esteio, né, uma cidade também que foi muitas... Tivemos um período de inverno no Rio Grande do Sul que está um pouco mais rigoroso com esses ciclones. Este Esteio foi uma cidade que sofreu bastante com esse ciclone esse ano, né? Então, minha solidariedade às pessoas que estão se recompondo lá depois dessa grande chuva que deu lá na região. Bom, mas respondendo ao senhor Roberto, especificamente, uma parte, posso fazer, ele pode fazer esse contrato de intermediação de estágio diretamente com a faculdade? Sim, pode, tá? Claro que ele tem que ter cuidados, assim, né, de ter... Tem relatórios que têm que ser enviados para a faculdade a cada seis meses, tem alguns cuidados de acompanhamento, porque lembrando que é uma pessoa que está aprendendo, que não tem experiência, está entrando no mercado de trabalho agora. Então, mas eu recomendo que ele tenha um... Ele pode fazer diretamente, não sei como é a estrutura da empresa dele, mas pode, mas a gente sempre recomenda que tem uma empresa que vai apoiar isso. Mas o motivo que ele está procurando estagiário é que talvez esteja um pouco equivocado, mas eu vou contratar porque é mais barato. Eu acho que é aí que é muitas pessoas que já tiveram experiências com estagiários, se frustram e depois não querem mais contratar essas pessoas, esses estudantes, né? Então, lembrando, acho que é uma excelente oportunidade de formar pessoas, de ter pessoas que poderão ser efetivadas na sua empresa, que já vão conhecer a sua cultura, o produto, o serviço da sua empresa e que seriam uma pessoa que quando for efetivada já estará pronta para assumir. Eu acho que tem que pensar um pouco mais nessa questão da formação dessas pessoas que vão ter, assim, vão apoiar as atividades do dia a dia, mas eu vejo que as pessoas, quando elas pensam nessa questão apenas de custo, acabam se frustrando, porque não é essa questão, são pessoas que não têm experiência. e chegam pessoas lá na Forte CRH que querem um estagiário com três anos de experiência. Pô, Paguinho, ele é estagiário, está começando agora, está entrando na faculdade, não dá para pedir isso, tudo isso, né? É uma oportunidade de conhecer, de formar excelentes profissionais que poderão, provavelmente, ser efetivados na sua própria empresa. É, as pessoas já querem pular na frente, já contratam um estagiário, pô, esse cara não sabe nada. Bom, ele não sabe nada, porque ele está aprendendo, né? A dona Paola mora na cidade de Nova Santa Rita. Herdei um imóvel que tem doze herdeiros entre irmãos, primos e tios. Estamos esperando a liberação do documento para poder vender. Já faz anos, e temos muitos desentendimentos em virtude das despesas e receitas. O que podemos fazer para melhorar essa relação? Tem alguma coisa que pode ser feita, João? Andoel, obrigado pela pergunta, né? Isso é bem comum, achado. Às vezes, o pessoal falece, deixa um patrimônio, tem muitos herdeiros, tem aquelas, tem problemas de relacionamento, de família, brigas de família, questões de família entre irmãos, primos, tios, pessoas pensando diferente, é normal. Tem necessidades diferentes, um quer vender agora, um quer vender por um preço, outro quer vender por outro preço, daqui a pouco ela falou que tem receitas, então deve ter alguma renda desse imóvel, pode ser aluguel, pode ser locação de algum outdoor, pode ser, enfim. O que a gente recomenda nesses casos para que ela tenha um pouco mais de harmonia, é que a gente faça um pequeno condomínio, Machado, e defina lá, entre aspas, o síndico, a pessoa que vai estar respondendo, porque imagina, por exemplo, vai contratar uma pessoa para fazer a manutenção lá do imóvel, do terreno, da chácara, tem muitos sítios em Nova Santa Rita, propriedades rurais, vai contratar, quem é que conversa com o contratado, o empregado ou o emprester especializado? 12 pessoas querem conversar e querem decidir sobre aquela pessoa, como é que ela vai executar um bom trabalho? Então, a gente recomenda que se defina uma pessoa que se faça uma eleição uma vez por ano para, se ela está indo bem, ela é mantida, se ela não está vendo, outra pessoa que se defina que vai ser o síndico responsável para tomar as decisões mais operacionais do dia a dia, essa pessoa que vai estar lá pagando o IPTU de imóvel, vai estar pagando a água, a luz, que vai estar contrapagando o salário de algum fornecedor, de algum... Então, é importante que se defina uma pessoa, porque senão fica 12 pessoas definindo coisas muito operacionais, a cor, você vai ter que pintar a casa, qual é a cor da casa? Se é branco, se é azul, se é vermelho, 12 pessoas para decidir, então é importante decidir, defina isso, eleja uma pessoa que vai ficar por um ano nessa atividade tomando essas decisões. Senão, vai ficar mais um ano, mais um ano, mais um ano e vão ficar sempre sem resolver a situação. E ficam, e daí acontece, terminam famílias, irmãos que nós se conversam, tios que não conversam com seus sobrinhos, isso é horrível. É verdade. Temos aqui a pergunta do senhor José Luiz e ele mora na cidade de Sapucaia do Sul. A minha barbearia está crescendo e já tenho duas pessoas trabalhando como barbeiros. Como faço para regularizar a situação deles sem precisar assinar a carteira de trabalho? Pode fazer isso, João? Bom, Machado, boa pergunta. Nos casos do salão, primeiro, parabéns pelo crescimento, já tem dois outros profissionais, duas outras cadeiras de pessoas trabalhando lá no seu salão. Os homens também estão cortando mais cabelo, parece, Machado. Estão se cuidando mais. Se depender de mim, acho que eles vão demorar um pouco. mas o pessoal tem barba, vai fazer barba toda semana, vai fazer limpeza de pele, os homens estão se cuidando. Mas, hoje existe uma modalidade que é o salão parceiro, em que ele é dono do salão e ele, cada um dos outros profissionais que trabalham com ele lá, faz um contrato em que ele cede aquele espaço para aquele profissional. Isso serve no caso dele, dos barbeiros, pode ser para manicure, para outros profissionais, para maquiadores, maquiadoras, outros profissionais que possam trabalhar lá. Tem ideia onde é, geralmente, esse profissional que está locando lá o espaço, abre o MEI e depois tem um contrato que é firmado entre o dono do salão e o profissional, que se chama ali o salão parceiro, é feito um contrato e esse contrato tem que ser homologado no sindicato. Então, isso dá uma segurança para os dois lados. O profissional tem uma garantia, um acordo, foi definido que eu vou receber a minha parte, às vezes eles definem um percentual, 50% para o salão, 50% para o profissional, 70% para o profissional, 30% para o salão. O repasse do meu valor vai ser diário ou vai ser semanal ou vai ser quinzenal ou vai ser mensal, aonde que eu vou receber esse dinheiro. Fica tudo registrado, acordado, evita conflitos e é homologado no sindicato. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito comercial e eu tive um prazer muito grande de conversar aqui com o João Custódio que é do Grupo Fortus ou do Fortus Grupo. Bom, vocês que decidem, tá? Não, o nome do grupo é Grupo Fortus, é Fortus Grupo. Tá bem? E lembrando a vocês que aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Eu voltarei amanhã e vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto